Começou! Heavy Peronomútil. Tá começando o Heavy Peronomútil aqui no 89 Rádio Rock. Eu sou o Thiago DJ e a gente vai junto até as duas da mamãe. Eu vou receber aqui uma presença internacional, é brasileiro, mas é presença internacional, que é o Danilo Sancinete. É módulo ou é módulo? É módulo. Módulo? Módulo, não tem um acento. É muito complicado. É italiano, total. Danilo Sancinete. Danilo Módulo. Eu assino no canal, eu assino no canal como Danilo Módulo. Danilo Módulo. Vamos falar do seu canal, como chama? Bora. O meu canal chama Tokudok. Bem legal o seu canal, cara. Valeu. Você só fala de séries japonesas? Só de Tokusatsu, que são as séries japonesas. A galera não entende. Ah, o que é Tokusatsu? É uma das minhas perguntas aqui. O que é Tokusatsu? Mas eu falo isso. Eu falo pras pessoas. Eu falo Tokusatsu. O que é isso que você fala? Eu falo, é tipo Power Rangers. Ah, sei. Tipo Jaspion. Mas é tipo um western, né? Um estilo. Na verdade, é um gênero de produção lá, japa, que fica entre ali o ficção científica e o infantil, tá ligado? Então, basicamente, como que eu explico isso? Heróis coloridos, monstros de borracha. Que você pode faz faísca. E resumindo é isso, cara. Melhor explicação de todas. E você tá aqui no Brasil pra lançar o livro? Pra lançar o livro, cara. É o livro do Ultraman, que é uma série de 1966, cara. Caramba. É Tigona. Seu avô, você que tá ouvindo isso, eu não lembro. Mas já era? Tinha algum preto e branco depois que foi colorido ou já era colorido? Essa série foi a segunda série colorida de Tokusatsu. Certo. A primeira foi Goldar e os Vingadores do Espaço. Então, ele vai falar umas aí, que eu nunca vou falar na vida. Isso eu vi no seu canal. Passou no Brasil, passou no Bandeirantes, cara. Mas você viu, eu vi você falando de um negócio parecido, escrito Google lá, que eu nunca vi na vida aquilo. Que Google? Você falou que passou aqui no Bandeirantes também. Google Five. Google Five. Passou no Bandeirantes também. O pessoal fala muito da Manchete, mas a Bandeirantes tem muita série. É porque Manchete era o clássico, né? Já. Manchete pegou o boom, né? Manchete fez o boom, né? E aí, Google Five, Ultraman, Ultraseven, Goldar os Vingadores. Ultraseven, você lembra? Sim, lógico que lembra. Lembra o Ultraman também? Caramba, isso aí é classiqueira. Eu lembro até os que o meu irmão assistia, tipo, era o Bojigante? O Bojigante também, passou na Globo. Qual foi o primeiro? Que passou no Brasil? É. Nacional Kid. Nacional Kid. Ah, Nacional Kid, cara. Passou em 1964. Mas é o primeiro do Japão também ou lá eles têm, tipo, uma infinidade? Não, o primeiro de todos, Godzilla, 1954. Os caras amam Godzilla lá, né? Godzilla, cara. Os caras amam Godzilla. Godzilla mudou a maneira de fazer cinema, né, cara? E aí você só fala disso, esse filme. Não tem anime, desenho animado, não. É só live. É o que a gente chama de live action, que são pessoas, fantasias, faíscas, explosões. E quando começou a sua paixão pelos seriados? Cara, eu me lembro, eu não tenho uma memória afetiva, mas eu tenho a memória de ver o Spectrum Man, de ver o Ultraman no SBT, na TV Pau. Eu falo isso no livro, inclusive. Mas é lógico que, como eu tenho 30 e poucos, eu sou da época da Manchete. Então, na hora que vi o Jasper e o Tindman... A Vi que você era novinho que nem eu, então. É, todo mundo, né? E aí, Jasper e o Tindman, daí que peguei a memória afetiva que eu tenho é essa. Legal. E você trouxe o seu livro aqui pra gente sortear? Tá aí, tá. Um livro aí pra quem? Do Ultraman. A gente pode fazer uma pergunta e você responder pelo WhatsApp também. Pode ser, vamos pensar uma pergunta. Vamos pensar num negócio desse. Se você retira sábado lá no MIS. Sábado no MIS. No MIS, das 11 às 3 da tarde é o evento no MIS. É o lançamento do livro? É o lançamento do livro, exatamente. É o lançamento do livro. Eu tô lançando o livro em várias cidades do Brasil. Massa. Então vamos tocar uma música aqui. E entrada grátis, é importante falar, né? Isso é ótimo, né, cara? Então é só chegar. E já tem uma galera mandando mensagem aqui pra você. Ele escreveu o livro sobre Ultraman. Quero saber. Vamos dar uma ouvida aí a algumas mensagens aqui. Alguém falou que tinha uma pergunta. Deixa eu ver se é o Diara de Guarulhos. E aí, Thiago, Carlos Diara de Guarulhos. Queria falar aí que o seriado que eu mais gostava era Ultraseven, cara. Mas muito mais pela transformação dele com aquele óculos muito louco, velho. Eu ficava catando os óculos da minha avó aqui, tentando, tipo, fazer igual, tá ligado? Mas Ultraman também era muito foda. Boa noite aí pra vocês, valeu. Valeu, Diara. Já falando sobre isso, qual que é a diferença do Ultraman e Ultraseven? A diferença é que são séries diferentes. Ultraman é o primeiro e Ultraseven na sequência. Na verdade, eles não foram criados pra ser parte da mesma franquia. Ultraseven não são sete. Não tem nada a ver. Não, não. Não é um time. Ele é um só. É um só. É só o nome dele. Tem a Patrulha, tem a Patrulha. São seis e ele é o sétimo. Certo. Entendeu? A primeira é Ultraman, a segunda é Ultraseven. Então, na verdade, é isso. Hoje, eles são compreendidos como primeira e segunda série. Mas, na época, eles foram feitos como séries separadas. Quando pintou a terceira série, é que tudo começou a fazer um link, costurar e logo criar uma franquia, um universo único pra isso. O Vitor Summer, de Manaus, falou que a série preferida dele é o Kamen Rider W. É isso? Double. Double. É um W. Tem o Black Kamen Rider que você sabe aqui. Não, o Kamen Rider, na verdade, é Double de dois. Certo. Mas eles usam o W, a letra W, como um trocadilho, como Double. Então, o logo dele é um W, mas você fala Double de dois, porque é dois caras que formam um herói só. Eu acho que tem mais uma pergunta. Esse Vitor Summer aí, ele ajuda eu no canal, cara. Ah, é? É, olha só. Ele tá fazendo graça. Massa. Aqui é o Thiago, seriado japonês, cara, não tem como esquecer, o melhor de todos foi o Jaspion, né? É isso aí, falou, Thiagão. Eu também acho. É verdade. Não, o Jaspion é inesquecível. Você tem um preferido? O melhor de todos, eu acho que pro cara que comprou a série e passou na manchete, é o melhor de todos, mas aí vai de gosto. E eu acho que Jaspion é sensacional. Como não falar que Jaspion não é importante? É sensacional. Eu acho que depende da geração, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Se não fosse o Ultraman, o Jaspion não seria o que é, cara. Porque muito do plot do Jaspion é do Ultraman. É só reparar, o Jaspion é o único que tem um robô gigante prateado. O Jaspion é prateado e vermelho. O Jaspion tem o quê? Os monstros que estão adormecidos na Terra. Exatamente igual ao Ultraman e mais um monte de outras referências. O Jaspion é muito mamado no Ultraman. Tem muita coisa ali. O Chapeleta do Ligado da Música tá aqui e você tava falando sobre o seriado Horrível, que era o seriado japonês Homem-Aranha, né? Verdade. Autorizado pela Marvel e tudo mais. Pois é. A pedido da Marvel... Você falou que é importante esse seriado. Claro, é muito importante, porque a Marvel queria entrar no mercado japonês e falou, bom, qual que é a empresa boa pra fazer isso? A Toei. Chegou pra Toei e falou assim, ó, tá aqui o Homem-Aranha, faz o que você quiser. Então eles inventaram um cara, uma armadura ali, que nem é uma armadura, uma roupa, que é do planeta Aranha. Que o cara tem um bracelete que se transforma num Homem-Aranha japonês. Então ele é com bracelete e tudo. E ele tem um robô gigante, que é uma coisa que não tem no Homem-Aranha, né? Antes do Jaspion. Mas você sabe que esse Homem-Aranha... É de 78? 77. 77. E aí o Jaspion é de 85. É bem antes. Tem um bracelete, tem um robô gigante e ele faz parte da cronologia oficial do Homem-Aranha. Ele é... ele é canônico. Caramba. É. O Dylon tem um negócio de Transformers ali? O Dylon, o Gigante Guerreiro? É Dylon? Sim, é o Dylon do Jaspion, né? Tem uma parada de Transformers, tem? Ele é uma nave que se transforma num robô, exatamente. E quando você começou o seu canal, cara? Como é que... Isso foi em 2014. Eu tenho três anos e alguma coisa de canal. Você não mora no Brasil, né? Não mais, é. Na verdade, eu comecei o canal porque eu mudei. Eu mudei, eu saí do Brasil. Eu tinha três empregos no Brasil e fui embora pra... Eu moro em Madrid. Cheguei em Madrid e falei, o que que eu vou fazer, cara? E eu tava querendo fazer um canal aqui já. Eu tinha uma banda de anos 80, trabalhei 10 anos com música. Por exemplo, quem estiver na live, veja que ele está de McFly. Eu tô de... Essa jaqueta aqui... É verdade, mas é totalmente McFly. Que eu sou pirado no De Volta ao Futuro. Eu sou o cara que... Você liga o filme no De Volta ao Futuro. Você sabe aquelas teorias todas, De Volta ao Futuro? Na verdade, eu ia falar... Eu começo o filme, eu vou nas falas juntos. Eu falo as falas do filme juntos. Eu tenho que estudar... Totalmente negra. E é verdade que na primeira cena, sei lá, do primeiro filme, ele já fala de todos os filmes? Não. Essa é a história, né? É a história. Aí já é mais, né? Dois ou três foram gravados juntos, mas o primeiro era só o primeiro. Não tinha nada disso. Ninguém planeja uma trilogia de cara. Foi o primeiro filme. Ainda mais naquela época, né? Os caras foram muito... Mas a gente tá falando do Dylon, a gente tá falando antes. Não, você perguntou... Mas eu vou voltar, porque eu quero saber outra coisa do Japão. Eles continuam fazendo séries até hoje? Até hoje. Pô, e vende pra caramba. E como é que é aquela toqueira toda? Comercialmente hoje ainda é muito mais forte que antes. Porque agora eles fazem pra vender, né? Antes era só uma série pra vender um produto. Agora é pra vender 50, 60, 100 produtos. Passa alguma aqui no Brasil hoje em dia? Passa. Dessas novas? Não em TV aberta. Em TV aberta não passa mais nada. Não passa mais nada. Mas passa em TV, em canais de assinatura online, streaming. Tem alguma atual assim que se indicaria pra gente? Ah, isso é legal. Olha, já que a gente tá falando de Ultraman, as próprias séries Ultraman atuais são extremamente indicáveis. Se é que existe essa palavra. Ultraman Did, que é o atual. Tem o anterior que é o Org. Tem o anterior que é o X. E todas essas têm legalizadas no Brasil. E dá pra assistir tranquilamente. É que não passa mais em TV aberta, porque não passa mais programa assim em TV aberta, né? Sim. Mas passa, passa sim. Ultraman passa até hoje. Falando nisso, a gente tem um público monstruoso no Japão. Vários brasileiros que moram lá. E houve a gente. O Japão é ótimo. É, monstruoso, né? Japão. Ultraman Jack é o nome do herói. O nome da série é o Regresso de Ultraman. Porque a ideia era ser o Regresso do primeiro. Certo. E aí no meio do processo eles mudaram a ideia por alguns fatores. E aí o Ultraman, que nessa série só se chamava Ultraman, nunca foi chamado de Ultraman Jack. E esse batismo só foi feito muitos anos depois. Pra poder diferenciar do primeiro. Agora vocês aprenderam, né? Pega aula aqui. Tem um áudio aqui do Fábio, que ele é Uber. Tiago, beleza? Aqui é Fábio. Faço Uber aí às noites. Estou sempre ouvindo vocês aí. Então eu queria dividir um negócio engraçado que eu descobri uma época que eu tava trabalhando numa empresa com japoneses. Que era o seguinte. O Jaspion, eles não conhecem muito. Eu fui uma vez com a camiseta do Jaspion assim. Aí os japas ficaram olhando, mas o que é isso? Não conheceu bem. E aí que eu fui descobrir que na verdade o Jaspion era um programa sem nicho. Porque tinha os programas dos Kamen. E aí tinha todos os Kamen lá no coiso. Aí tinha os Sentai, que são os Changeman, Power Rangers, Flashman, que são os de cinco. Com robô gigante e tal. E o Jaspion era um meio termo, que era o cara solo, mas que tinha o robô. Então ele não entrava muito nos fã-clubes. Mas assim, a galera curtia ou os Sentai ou os Kamens e não conhecia muito o Jaspion porque ele não se enquadrava 100% em nenhum dos dois. É isso aí. Uma boa noite. Boa noite. Confere isso aí? Mais ou menos. Mais ou menos. O lance é que o Jaspion tem a franquia Super Sentai e tem a franquia Kamen Rider. Que ele falou dos Kamen e Kamen Rider. Super Sentai e dos coloridos? Super Sentai são cinco, três ou dez ou doze atualmente coloridos. Atualmente são doze? Atualmente são doze. Por enquanto, por enquanto. Você sabe o nome de todos, né? Começou com nove e agora já são doze. Vai aumentando. Eles tem que vender brinquedo, cara. É assim que funciona. Então tem a franquia Super Sentai. Ele falou de Power Ranger. Power Ranger é outra franquia que na verdade Super Sentai passa no Japão pra gente passar no mundo. É uma adaptação, uma derivada do Super Sentai. Power Ranger é americano. Power Ranger é mundial. Na verdade, americano é só a distribuição. Os dublês, os atores, só os câmeras acho que são americanos ali. Olha lá ainda. E aí tem a franquia Kamen Rider que ele tava comentando que o Brasil passou o Kamen Rider Black, o Black RX. Mas o Jasper é da franquia Metal Hero. O Jasper não é tão famoso lá porque ele foi o quarto da série. É a quarta série Metal Hero. No Brasil ela foi a primeira que passou. Então a galera pirou. Mas lá no Japão já era um produto meio que manjado. Então a primeira série foi absurda. A segunda, a terceira, na quarta, a galera falou, ah, repeteco, né? Nem vou ver. Falando em Jasper... O atelo comercial é muito menor do que foi aqui. Parece que tem um filme novo que tem o Jasper, tem o Magari, hein? Tem, saiu um filme esse ano que se chama Space Squad. Que junta o Gavan, que é a primeira série Metal Hero, que é essa que eu tô comentando. Na verdade já é o segundo Gavan, porque eles trocaram até o ator. Passaram o bastão pra um ator mais novo, com a mesma roupa, tudo. E uma série mais atual de Super Sentai, chamada The Caranger, que é de polícia. Então eles tão pegando esses dois, que são policiais, e fizeram como... Eles tão tentando fazer o pessoal entender como se forem os Vingadores, só que do Japão. E aí o primeiro vilão escolhido pra esse tema foi o Magari, que é o vilão do Jasper. Não é o mesmo Magari da série. Não vou contar pra não estragar a história, mas não é o mesmo, apesar de ser o Magari. E o Jasper aparece, muito pouco, mas aparece. E o Chenderman? Eu não sei também como é que é essa linha lá fora, né? No Brasil, não sei se chegou bagunçado. O Lion Man é depois mesmo. O Lion Man é bem antes. É antes. É antes, é antes. O Lion Man é bem mais antiga. O Lion Man é da mesma produtora do Spectrum. A ordem é Spectrum, Lion Man branco, Lion Man laranja, lançamento original lá no Japão. E aqui passou totalmente fora de ordem, né? Tanto que o Spectrum é um dos primeiros que passou no Brasil, antes até do Jasper. Os avós lembram do Spectrum, os pais do Jasper e a molecada de hoje o Power Rangers. Gerações, né? Sensacional. Danilo, muito obrigado pelo papo. Queria ficar aqui até de manhã, se pudesse. Fica aí, hein? Quando você voltar pro Brasil, avisa. Demorou. Vem aqui de novo. Boa, valeu. Obrigado, cara. Valeu, abração pra todo mundo. Valeu. E aí E aí